Este vídeo é um oferecimento da Nerd é o cubo da caixa séries Este mês aí veio uma bela blusa do Stranger Things Things, que fala a palavra, Things Toda caixa vem uma blusa com tema diferente sem exceções Veio um belo poster do Vikings que como vocês podem observar já está aqui no nosso cenário Veio um cubo aí do Mr. White Veio uma caixinha do Bazinga que ao mesmo tempo serve como amplificador Para você encaixar o celular ali, ele amplifica o som Fora isso ainda vem com algumas coisas para você guardar dentro E também veio aí o quadrinho do Justiceiro É todo mês uma caixa diferente com um tema diferente Com vários itens diferentes, uma caixa personalizada Então se você quiser garantir a sua, o link está aí na descrição para você da Nerd é o cubo E vamos para o vídeo E aí matadoras de chefas e matadores de chefes desse país Eu sou o Ady e estamos aqui para mais um vídeo E hoje é dia da gente se sentir inútil Vamos falar de chefes que simplesmente quase tampam a tela inteira do seu jogo Porque eles são extremamente épicos Eu adoro batalha de chefes E quando os chefes são épicos Você chega a fechar aquele local lá que não passa nem wi-fi E eles são gigantes, são incríveis, são épicos E quando você vê, você fala, meu Deus, eu estou ferrado Eu vou morrer para esse chefes Que faz você se sentir um pedaço de cocô quando está lutando com eles Ah, e não se esqueça de comentar um chefe épicamente gigante Que você enfrentou e que eu não falei aqui nesse vídeo Para eu poder saber, beleza? Não se esqueça, dê seu like Se inscreve aqui no canal se você não é inscrito ainda E vamos para o vídeo E bem, começando aqui a lista A gente não pode faltar do jogo que tem mais chefes épicos de todos os tempos Shadow of the Colossus Se você me perguntar, ah, qual é o gênero do Shadow of the Colossus Ação, aventura, é matar chefe épico É o gênero do Shadow of the Colossus O jogo tem tanto chefe incrível, gigante Que faz você se sentir um pedaço de nada Mano, é incrível E o jogo consiste em você lutar com esses chefes gigantes E achar o ponto fraco deles Mas entre esses chefes gigantes Tem um chefe que é mais gigante ainda, sabe? Que é o Phalanx Sério, esse chefe, ele é incrivelmente enorme E ele lembra meio que um dragão ou uma serpente voadora Aqueles dragões chineses, né? E ele sai da terra lindo e maravilhoso voando pelos ares E o seu objetivo é tentar subir Enquanto ele tá meio que rasante ali Pra poder acertar os seus pontos fracos Esse chefe aí, ele é simplesmente grande No seu comprimento, cara Visto que ele lembra uma serpente, né? E quando você anda por cima dele Parece que você simplesmente tá andando por uma fase inteira Porque você tá andando naquele caminho inteiro A procura ali do seu ponto fraco E você vê que ele é realmente De proporções enormes Então esse chefe aqui É um chefe épico, gigante E o maior chefe, sem dúvidas aí Do Shadow of the Colossus, mano Bem, deuses geralmente são gigantes E no God of War você basicamente chuta o popô de deuses Então, bicho gigante aqui é o que não falta Mas, pra mim, o maior chefe de todos É o Cronos do God of War 3 E ele é simplesmente enorme Porque ele é uma das primeiras deidades É o deus do tempo Ficou preso no Tartar, né? Tretou com o seu filho Zeus E aí ele tá lá pagando a sua penitência E aí você vai se meter com ele É óbvio, né? Porque o Kratos não entra no caminho E aí ele te pega ali na mão Parece que ele tá pegando num piolho, velho Numa formiguinha Chega a dar nervoso Que você fala Mano, sério que vai dar pra lutar com isso aqui, velho? Tipo, o Kratos segura uma palmada Imagina você vai matar um mosquito no seu braço Você bate e o mosquito começa a te levantar a sua mão, mano É isso que o Kratos faz E como se não bastasse essa luta épica com esse chefe gigantemente enorme O Kratos ainda dá um rolê no sistema digestivo desse chefe Sai por dentro pra fora E ainda consegue derrotar ele Estourando a espinha na testa dele Cara, é bizarra essa luta E você vê como o Kratos é incrivelmente forte Quando ele enfrenta um ser desse tamanho Ainda consegue segurar os golpes, mano Ó, muito louco Mas talvez aí Um cara que talvez fique lado a lado Com Kratos No nível também Boy's Fight Seria o jogo Azura's Wrath Esse jogo é um cara muito chateado com a vida Ele tá sempre muito chateado mesmo Ele sempre tá gritando pra caramba E uma par de chefes gigantes Que também são deidades Então tem chefes ali Que só, tipo, atira planeta em você Pra você ver o nível do tamanho dos chefes desse jogo E aqui a gente tem um Que é o Guggen Weizen Esse chefe, velho Mano, ele é absurdo É absurdo Parece até zoeira Você começa ali enfrentando ele na primeira fase Ele é um chefe bem grande até Mas calma que a gente vai chegar lá Acontece que o Azura dá uns bons supapos nesse cara aí Que faz ele ativar o modo deus dele Que ele vira deidade gigante E ele simplesmente fica desse tamanho aí em relação à terra É Que lindinho, né? E como se não bastasse ele vai lá E pega o dedinho E cutuca a terra ali pra poder esvagar o personagem Só que Por incrível que pareça, né? O nosso personagem consegue segurar o dedo do cara que atravessou uma atmosfera E ainda consegue levantar e derrotar esse cara, mano É um absurdo isso aqui Chama o Samu, velho Ó Essa luta é muito louca Esse chefe é muito gigante E eu acho que é um dos chefes mais gigantes que eu já vi nos jogos Porque ele é simplesmente do tamanho do planeta, mano Então esse gordão aí tem que estar aqui nessa lista Não é possível Adamantoise do Final Fantasy XV Esse chefe, ele é meio que uma montanha que se mexe É uma tartaruga, um cagado, sei lá, mano Relembra um desses bichos aí Que simplesmente, em suas costas, é uma montanha E ele é simplesmente enorme, épico, gigantérrimo E é um dos chefes ali opcionais bem difíceis do Final Fantasy XV Ele tem tanto HP Que tem uma galera que leva de, sei lá, 40 minutos até uma hora Quase duas pra derrotar esse chefe Tá, tem uns caras sinistros aí que matam em 2 minutos, 8 minutos Mas estamos falando de gente normal aqui E esse chefe, ele tem muito HP Demora muito a matar Além desse seu tamanho Que vai você sentir um pedaço de carrapato Em relação a esse chefe Sem dúvida de tirar o fôlego Relação com o personagem Com o tamanho desse chefe Épico, bonito E com um design bem legal Esse chefe aqui do Final Fantasy XV E temos aqui o Angels Que é uma classe de robô gigantérrimo Presente em Ninho Automata E o primeiro chefe ali Que a gente enfrenta Grandioso Épico Gigantérrimo Essa máquina chega a dar Até um pouquinho de medo Com seus ataques gigantes Aquele braço enorme Que parece que vai te Estraçalhar E o chefe, ele chega a ser tão grande Que inclusive há momentos que você anda ali Por dentro dele Como se fosse realmente Subindo uma torre Passando por um momento De um cenário Pra poder conseguir chegar nos objetivos E são várias artimanhas Que o jogo te dá Pra poder enfrentar esse chefe Porque só no mano a mano Não é uma coisa muito fácil E aí Esse chefe te assusta Você acaba Apanhando pra ele E também às vezes Você fica distraído com a Tio B Acontece Aí Junta tudo aí Essa coisa épica aí Contra a coisa épica E é uma loucura Ancient Dragon Do Dark Souls 2 Dark Souls tem uma série De chefes gigantes Que eu ficaria até um tempo Aqui contando A maioria deles Mas sem dúvida Acho que o que mais chama atenção É essa belíssima criatura Esse belíssimo dragão Aí Do Paraguai Ancient Dragon Esse dragão é bonito Você simplesmente Do tamanho da unha dele Você fica ali Batendo nas patas dele Como se fosse um Zé Ninguém Ele é forte Ele tem golpe Que quase te mata Com o Hit Mas ele é bonito Ele é gigante Ele é épico Ele é um dos melhores dragões Das franquias aí E da franquia Souls Esse chefe É bonito de se ver E merece estar aqui Um dos maiores chefes dos jogos E um dos maiores chefes de Dark Souls E com certeza ele aparece aqui E faz essa menção épica Chefe Dotoso Jubileus de Bayonetta E eu não sei porque Que Hackenslash Tem que ter Tanto chefe gigante E uma pitada de lutas No espaço Sim Isso lembra muito Azura's Wrath Na verdade Azura's Wrath Que lembra Bayonetta Enfim Esse chefe Ele é simplesmente Muito grande Você simplesmente É do tamanho Do dedinho do pé Ou até menor Que esse chefe E Simplesmente Ele dá aquela sensação Do que ele quer passar Que é um anjo Uma santidade Um ser Muito superior E passa muito bem isso E a boss fight É super épica Que envolve Inclusive Uma boa viagem No sistema solar Pra destruir Esse chefe De uma vez por todas Jogando ele diretamente No sol O que já é Louco demais Essa boss fight Com esse chefe Extremamente gigante Cara É uma delícia A Bayonetta Também é delícia E pra gente finalizar Aqui a nossa lista Nós temos O Zora McDarrows Do Monster Hunter World Outro chefe ali Que você se confunde Com uma montanha Ele parece uma montanha Uma ilha em movimento Ele é tão grande A nível de você enfrentar Um chefe Do Monster Hunter World Que já é grande Então você enfrenta Um chefe Do Monster Hunter World Que já é grande Em cima desse chefe Que é grande Pra caramba Duas vezes Então Esse chefe Ele é enorme Ele você não se mata Nos meios convencionais Que você mata No Monster Hunter Ele tem uma outra forma De lidar com ele Que seja Canhões Bestas Tiros E etc Que é a única forma Que você consegue lidar Com esse chefe Da melhor forma possível Então Ele é muito Incrível E enorme E o maior chefe Do Monster Hunter World Sem dúvida E é um dragão Ainda ainda É engraçado Ele é um dragão ancião Mas ele realmente Não lembra um dragão Mas É assim que o Monster Hunter Faz as coisas Enfim Esse aqui é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece do seu like Se inscreve aqui no canal E não esquece de deixar Aqui nos comentários Porque eu vou ler Beleza Os chefes épicos Gigantes Que você enfrentou E eu não Mencionei aqui nesse vídeo Porque eu sei que tem Muito chefe grande Nesse mundo Então esse aqui é o vídeo Muito obrigado pela atenção de vocês Um grande beijo Fui